Está aberta a temporada dos campeonatos de voo livre em Governador Valadares. No fim de semana, pilotos se reuniram no Pico da Ibituruna para colorir o céu da capital mundial de voo livre. Nossa equipe acompanhou o início dos torneios. Dezenas de pilotos subiram até o Pico da Ibituruna no fim de semana para participarem da Copa Valadares de voo livre e da primeira etapa do Mineiro de voo livre. Sábado foi dia de treino livre. Quanto ao tempo, as expectativas de Bruno eram boas e o tempo é sempre uma surpresa. Valadares é um cenário mundial, né? É um cenário que representa muito bem o nosso país. O sítio de voo aqui é fantástico. Um sítio que costuma dar voos de longa distância, né? Encontramos alguns pilotos que subiram de ônibus. O senhor Getúlio é tetracampeão mineiro de parapente e veio aproveitar o recesso prolongado de carnaval. Estamos subindo de ônibus aí e vai ser fantástico. O tempo parece que está ruim, mas Valadares sempre surpreende e é maravilhoso aqui. Já tenho 26 anos de voo e praticamente todos os carnavais desde essa época eu venho para cá. Carnaval é bom aqui em Valadares. Ney é campeão capixaba. Ele veio do Espírito Santo para as terras mineiras participar da competição. A gente veio aqui participar do campeonato mineiro aqui. Eu voo há três, três anos e meio mais ou menos e há um ano e meio, dois, que a gente já vem competindo. É aqui na Pedra Negra que ocorre mais uma competição nesse recesso de carnaval. Segundo os organizadores, são cerca de 125 pilotos, dois deles estrangeiros. E o encerramento será nesta terça-feira. Da capital mineira veio o senhor José Antônio. Ele é da categoria Sport Light e já participa pela terceira vez do campeonato. De campeonato há uns três anos. Eu voo há seis anos, inclusive eu fiz um voo duplo aqui em Valadares e aí gostei. Comecei a fazer o curso, eu moro em BH, fiz um curso lá e há três anos já participo dos campeonatos. As provas da competição analisam basicamente o tempo gasto pelo piloto para chegar no ponto definido pela comissão. As provas são definidas no dia por uma comissão de prova. Basicamente é traçado um roteiro com alguns pontos, chaves que os pilotos têm que bater. E quem percorre esse roteiro com o menor período de tempo e dentro de uma altura estabelecida é o vencedor do dia. O tempo aberto favoreceu os pilotos que coloriram os céus de governador Valadares de sonhos. É mais uma aventura de criança, né? Você vê aquelas pessoas, primeiro contato meu, as pessoas voando na Asa Delta, que era a Asa Delta, o parapente. E aí fiquei naquela vontade, não, quando eu crescer eu vou participar. Então veio aquele sonho de criança, né? Aí realidade depois do tempo eu consegui realizar isso. Aí depois não consegue largar mais, vira um vice. O volívio para mim é aventura, né? É vida. Quando a gente sobe, a conexão com a natureza e com Deus é surreal. Não tem algo igual. É vida.